Fala pessoal, e aí, beleza? Boa tarde, como é que vocês estão, bom? Estamos aqui nessa live, olha aqui o meu filho, estamos aqui nesse momento, aí para responder aí as perguntas de vocês, conversar, bater o papo, beleza? Estamos aqui nesse momento, eu marquei para 5 horas, e já são 5h57, mas mesmo assim o sol ainda está dia aqui ainda. Então, você que vai chegando aí, vai deixando seu comentário, né? A gente vai ler alguns comentários aqui, né? De alguns vídeos, mas é isso aí, galera. Vão, mandando mensagem, vai brincar, vai. Mandando aí suas mensagens, eu vou responder mensagens aqui de vídeos já, de vídeos passados. Veja para mim aí como é que está o áudio. Filho, pega o meu celular lá para mim, faz um favor. Meu celular, deixa que eu pego, peraí, só um minuto. Deixa o seu carrinho, deixa o seu carrinho, deixa o seu carrinho, deixa o seu carrinho. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Vou mandando aí, vou abrir aqui o painel de... Também responder aqui alguns comentários, né, que deixaram. Às vezes a gente não lê alguns comentários, mas nós vamos ver aqui os comentários ativos, os comentários aqui, tá? Só peço um pouco de paciência. Conseguiu? Conseguiu? Sim, eu liguei a maçã. Tá. Tá bom. Fale com a gente aí, mande mensagem, beleza? São agora seis horas aqui no estado do Mato Grosso, mas o sol ainda está alto ainda, por isso que eu estou aqui na frente de casa, tadia. Mulher capinando aí, de boa. Só me odeia, mas tudo bem, né? O dia que a gente vai transformar esse coração e os pés. Pois é, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que está o áudio. Dá um pouco de água, por favor, se puder. Como é que está o áudio aqui, para eu iniciar aqui? Levava lá para o pai. Eu queria só água. Obrigado. Eu queria só água. Obrigado. Eu estou abrindo uma live. Não, você sabe disso. Eu estou abrindo uma live. Então, vai brincar. Nessa live aqui, porque daqui por dia, gente, eu quero ver se eu faço aqui algumas entrevistas ao vivo. Bom dia, gente. Eu quero ver se eu faço aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitar para me fazer algumas entrevistas ao vivo, com algumas pessoas que a gente já conhece. Então, quero ver como é que vai ficar. É o áudio. Se está bom aí, vão mandando mensagem. Essa live ao vivo aqui é uma live de ao vivo teste, mas eu vou deixar ela aí nos comentários. Aí no YouTube. Eu demorei a abrir por causa que eu tinha que fazer ainda algumas diretrizes aqui. Fazer algumas perguntas e responder algumas perguntas aqui do YouTube e tudo. Mas, graças a Deus, deu bem aqui, né? Então, deixa eu ver primeiro o comentário aqui. Agora, logo mais, eu tinha feito uma de pequeno horário, né? Um vídeo pequeno. E agora tem outro aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um Hélito Pantoja. Ele comentou num vídeo comemorar em Sinop preço do pedreiro e ajudante. o Hélito Pantoja, ele comentou Amigo, como é aí pra mestre de obras? Deixa eu curtir aqui. Dependendo do do mês que você vem pra mestre de obras é é bom também, né? Por que eu falo dependendo do mês? Um mês, assim, meio chuvoso que ultimamente está com falta de chuva mesmo no Mato Grosso, né? Desde o ano passado aí foi pouca chuva. Até agora começou o ano e chuva nada ainda. Quente demais. É bom, porque você pega obras ali que você pode, né? Trabalhar tanto assim por si, né? Quanto de pedreiro que precisa muito. Tem muitas construções. Tem muitas casas aí que está parada a construção que não tem pedreiro. E empresa também. Tem muitas empresas que estão contratando. Agora, no começo de janeiro, é bom. porque eles já começam a contratar, né? Então, eles precisam de pedreiro, ajudante, né? Você que está vindo para a Sinop agora no mês de janeiro, fevereiro, são os meses bons porque você já deixa um currículo e já logo é chamado, né? Nessas áreas. Dependendo da área, nessa área aí eu digo que é mais forte assim para ser chamado. Mas tem outras áreas também, né? É que quando chega o final do ano, a maioria. Muitas outras que mandam embora e aí ele vai. Então, no começo do ano, tem muitas empresas que praticamente ali ela maneira o método dela andar. Tipo a nossa. A nossa, ela não fecha, né? Mas ela meio que diminui aquele ritmo ali por conta do final do ano e tudo. E a nossa empresa que eu falo assim, a nossa que nós estamos trabalhando, né? E você vier na empresa entregar um currículo, às vezes você já é até logo mandado para fazer o teste quando as empresas estão precisando muito, né? É isso aí. Então, respondendo aqui o comentário do Elton Pantoja, para mestre de obra é muito bom também. A cidade aqui para mestre de obra é excelente. Tanto para mestre de obra quanto para ajudante é excelente, né? Pensador, pensador também ele colocou um... Ele colocou aqui um comentário dele no vídeo indo no loteamento. Ele colocou quanto custa a entrada agora e planos, valores de parcelas, sabe dizer? Então, eu fui lá nesse lote, no loteamento aí que foi no Vale do Sol, se eu não me engano, e eu não consegui falar com ninguém lá a não ser o representante das obras que estão fazendo lá dentro, né? E ele permitiu que eu gravasse ali, mas não tinha as pessoas ali no container, né? Para saber explicar quanto custa a entrada, os planos e tal. Mas tem pessoas aí que eu conheço que já estavam querendo comprar terreno lá. Eles falaram que a entrada é de 4 mil, tem entrada de 5 mil, e eles parcelam até a entrada, né? É parcelado até a entrada também. aqui nesse loteamento Vale do Sol. Beleza? Pensador. Tem aí também uma pessoa que eu não sou o nome, deixou só o... é o User, né? Deixou assim, opa, boa tarde. Ela comentou no vídeo como é morar em Sinop, MT, preço do pedreiro ajudante também. Estou precisando do seu WhatsApp, estou precisando de lugar em uma casa aí, em Sinop, tenho caminhão, e pretendo morar aí. Aí, dá uma força, te aguardo. Beleza, camarada. Deus abençoe grandemente, né? Você que tem caminhão também, é muito bom demais aqui para motorista e para quem tem caminhão, né? Se o caminhão for baú, tem muitas, como é que fala, transportadoras aqui que você consegue agregar. Às vezes, trabalhar por si só também, fazendo viagens aí, sorriso, sorriso, qual é mais a outra? Sorriso, Lucas do Rio Verde, Consto Lacerda, Cuiabá mesmo, então, são muito bons. E no momento, passar o WhatsApp, já me deu alguns problemas, assim, vou deixar meu WhatsApp, né? Já me deu alguns problemas, já me deu alguns problemas, desculpa aí, porque o meu Instagram mesmo, uma vez, hackearam, e o WhatsApp meu, a gente, eu não tenho aquele tempo, assim, para ir atrás de casa, para alugar, né? Para ir deixar o currículo para você, para ajudar você e tal. Não, eu apenas mostro como é o sistema, como foi que aconteceu comigo aqui, tudo, entendeu? Então, é esse que é, que eu praticamente faço, né? Agora, se você quiser falar comigo, se eu puder dar uma força, uma ajuda, eu converso direto no Instagram, né? No Instagram, eu falo, eu li demais, você pode mandar mensagem, às vezes eu demoro a responder, inclusive, aquele meu outro Instagram, hackearam ele, eu não consegui recuperar, então, eu estou só no meu mesmo, que é o serginho.2015, e é esse que é o meu Instagram, que eu tinha feito outro, que era para responder. Então, muita gente reclama de eu não responder por conta do outro que foi hackeado, eu não consegui recuperar aquela conta ainda, né? mas está no processo lá. E é isso aí, gente, tem também o canal da Ana Mendes, a Ana Mendes, ela é bem voltada, né? Na parte, assim, de empregos, né? Mesmo, ela vai mostrando lá, mostra para você como é que você faz para mandar o currículo, pode procurar ela aí, Ana Mendes, né? Uma grande amiga também, ela, o Sérgio, que é o pastor Sérgio, o marido dela, são pessoas, assim, de Deus, e eles estão para ajudar também, tá bom? Bora ver que mais, o Marcos apenas sorriu aqui, né? num vídeo que eu fiz ali também, é, um dia top comigo, foi bacana mesmo esse dia, é isso aí, pessoal. O Jonathan Mello varia bastante o valor da entrada, é esse mesmo, varia muito, varia muito o valor da entrada, né? O valor da entrada, as parcelas e as mensalidades. Tem muita gente que está gostando, e ele lá, esse loteamento Vale do Sol é muito bonito lá, muito bonito mesmo, e, praticamente, agora, se não me engano, agora em janeiro vai começar a construção lá, e tem muita gente que já foram lá, tem uns que já compraram lá também, eu que ainda estou meio parado ainda, mas vamos ver o que é que vai dar. O Vale do Sol, mas eu também vi também o Canarinho, o Canarinho 3, que já é lá, de frente ao Machado, lá para trás lá, ali também tem uns lotes muito bons, muito bonito também, e barato, e o pessoal estão indo lá também comprar, eu ia comprar um lá, mas, para mim, que não tenho ainda um meio de transporte, ficou meio difícil, porque a gente já quer construir e morar, e fica bem longe daqui do nosso trabalho. É o Canarinho 3, muito bom lá também. O Isaías, se eu não me engano, já respondi o Isaías, o Isaías Pereira, forte abraço, Isaías, que Deus abençoe, Isaías, ele comentou assim, parabéns, meu amigo, muito bom o seu trabalho, continue assim, ele comentou no vídeo, preços do pedreiro também, e ajudante, ele comentou lá, continue assim, que você vai ajudar muita gente. É, meu amigo, é isso mesmo, pessoas que não conhecem Sinop, como é, como eu queria ir para Sinop, mas não conheço ninguém por aí. Pois é, cara, eu vim para cá, eu não conheço ninguém também, praticamente, o que eu conhecia era, era, na verdade, eu nem conhecia, era o meu primo que conhecia ele, tinha mais intimidade com um rapaz só, e esse rapaz, ele ficou, ele foi atrás mesmo, assim, da kitnet, ele achou para nós uma pensão, nós morávamos numa pensão, ali na Jacarandaz, a pensão azul, se eu não me engano, o casarão azul, e foi, foi 800 reais lá, pagou eu, meu primo, já mandou dinheiro para ele, já alugou, beleza, quando ele já alugou lá, então nós viemos num dia, já chegamos, já fomos direto para lá, e nesse mesmo dia, ele levou nós para fazer diária lá, que logo no vídeo mais cedo, eu falei sobre isso, da diária, e aquele, acabou, banhou ali, rapidinho, sem pila a diária, dependendo do que você for fazer, fiquei sabendo agora pouco, que já aumentou o valor da diária também, está 120, tem empresa que está pagando aí 120, beleza, é rapidinho, você vai ali, na transportadora, por exemplo, na Trans7, nós trabalhamos na Trans7, trabalhando ali na Braspress, né, e muito top, gostei ali também, de ter trabalhado, né, nessa área, e é isso aí, cara, então, o que eu falo, assim, para vocês, né, que querem vir para Sinop, não conhecem ninguém, é, eu sei como é que está, o mundo hoje aí, de, de vagas, assim, de vagas de emprego, é muito difícil, né, encontrar oportunidade de trabalho, em algumas cidades, em alguns estados, e, como eu estava muito aperreado na época, nós metemos a cara para cá, e, eu falei que nós íamos para a Primavera do Leste, mas, no Deus, Sinop, a gente nem sabia onde ficava, assim como Primavera do Leste também, e nós viemos para cá só com a cara e a coragem, cara, até para nós comer, até para nós comer na estrada, nós estávamos fazendo cooperação, eu com ele, aí chegou a ver se nós comprarmos uma marmita, uma marmita só e comer nós dois, né, um prato de comida só e comer nós dois, e, porque foi quatro dias de viagem, né, quatro dias de viagem, nós viemos ali para Tocantins, Maranhão, Goiânia, até chegar aqui, e nesses dias, assim, foi apertado demais para nós, e, agora não, agora eu sei que aqui, por onde eu fui, agora que eu fiz esse vídeo aí, aqui por Meritituba, é bem mais perto, né, vai ali pelo 30, pega ali para Altamira, de Altamira, corta para Tocantins e pronto, aí é beleza, mas aqui, agora, esses quatro dias, ei, princesa do meu coração, é essa minha esposa, mas aí agora, né, que eu falo para vocês, Isaías, vem, cara, assim, não tem uma empresa, que não esteja nos canais aí do Facebook, né, do YouTube, pesquisa principalmente no Facebook essa empresa, né, mas não se caia na besteira de mandar dinheiro para alugar, casa, assim, uma pessoa que vocês não conhecem, né, aqui no bairro Cidade Alta, tem, já tem, alguns lugares para alugar, ultimamente subiu muito o preço de aluguel, nós mudamos agora para essa casa de madeira aqui, está top, né, o preço bem em conta, e tem outras casas aí para alugar, mas o preço é bem mais caro mesmo, né, só que para você que acha que é muito caro o custo de vida aqui, é só naqueles primeiros meses ali que você está se fazendo, né, você pode alugar uma kitnet só para você, aqui no Alto da Glória tem uma kitnet de 500 reais lá, mas está lotado, né, às vezes vem você e outra pessoa, são dois, você já pode entrar ali em contato, até mesmo, vamos supor que você chega de manhã aqui em Sinop, você vai rodar num bairro, vai via GPS ali, vai perguntar para as pessoas onde tem lugar para alugar, se você está interessado mesmo, se você está com dinheiro, eu creio que até o final da tarde, né, de manhã até meio dia, você encontra rapidinho um local para você alugar, e depois você vai atrás do emprego, ou então você vai logo atrás do emprego, e aluga por ali por perto de uma casa, no bairro que você viu ali o trabalho, né, nós não tinha nada antes, eu comecei, eu usava um fogãozinho elétrico, cheguei na loja que tem aqui em Sinop, na loja de 6 reais, um monte de vasilha lá de 6 reais, tudo que você pensar tem de 6 reais lá, na loja do 15, muita coisa também, então, ah, porque o cara vai para uma cidade grande, não sei o que, não, meu amigo, você está se fazendo ali, né, depois você compra uma roupa da La Corte, alguma coisa mais cara, mas no entanto, até então, você tem que começar ali de baixo, até você conseguir, quando a gente está interessado mesmo, a gente não vê isso não, a gente não vê marca, a gente não vê, né, é isso aí, então, é isso aí, Zay, acho que eu falo para você, cara, vem, me chama lá no Instagram, né, que a gente pode conversar, eu posso ver o que eu posso fazer, só não sei, assim, ainda não sei, não é que eu não sei, eu não tenho meio de transporte de ir, por exemplo, lá onde você quer um trabalho, né, às vezes você vê no Facebook, muita casa para alugar, essas coisas, mas não manda dinheiro antes, deixa para você chegar, e dar o dinheiro na mão da pessoa, ele está tendo muito golpe com isso, certo, tem também aqui o Elias, do Nascimento, ele comentou, muito bom, você vê, cara, que Deus abençoe, em nome de Jesus, estamos aqui, como eu citei também, tem a Ana Mendes, ela ajuda muito aí, a Ana Mendes e seu esposo, são as pessoas mesmas aí, de coração aberto, a cidade é muito linda mesmo, Elias, ele comentou aqui, Elias Nascimento, que é a cidade do nosso, a cidade de Sinop é muito linda, é muito linda, não vou dizer que não tem esses pontos negativos, porque tem também, quero comentar sobre isso também, a cidade, ela é muito desenvolvida, né, porém, ela é esquecida na parte dos transportes públicos, ela não foca muito bem em cima, hoje em dia, se você olhar, por exemplo, uma cidade de Tucuruí, né, não sei como é que está hoje lá, já faz tempo, mas até então, quando eu morava lá, que eu estava lá, o ponto de parada de ônibus lá é top, não sei agora, né, mas era top demais ali, você não, caiu uma chuva, você não se molhava, e aqui em Sinop não, só tem as plaquinhas do ônibus, em alguns lugares, não tem nem ponto, nem casinha para você ficar, eu digo que eles, eles erram muito em cima disso aí, por não focar em cima, e tem muita gente que vai para o trabalho de ônibus, depende do ônibus, e às vezes se molha tudo, eu mesmo, quando eu fui fazer a habilitação, eu fui fazer a habilitação, eu, eu, começou a esclarecer, filho, acende a luz lá, por favor, acende, ali, 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 aquele ali, meu filho, aí começou, eu me molhava inteirinho, lá na parada de ônibus, esperando, e, cadê, aqui o Christian, boa noite, Serginho, tem muita vaga para operador de empilhadeira, e motorista categoria D, em área de hospital, cara, tem, isso é verdade, tem muito, tem muita, tem muita vaga, para empilhadeira, aqui na N Pipino, você vai, tem muitas empresas, na avenida da N Pipino, e muitas empresas, elas têm, elas têm, empilhadeira, e elas colocam a platinha lá, para vaga, para operador de empilhadeira, eu já vi muito nisso, né, quando eu vou para, às vezes, quando eu passo lá para ir para a faculdade, eu vejo, só que não dá de eu passar, estou indo de ônibus, mas qualquer dia desse, eu quero ir lá, fazer esse trajeto aí, tá bom? Motorista categoria D, tem demais também, categoria D, você chega aí nessa transportadora, está precisando, e E também, categoria E, a, Brasil Novo, está contratando, deixa eu ver quem mais, um monte aí, a via, não sei o que, diesel, também está contratando, motorista categoria E, né, e D, também, agora que na empresa, na Piscinate, também vão começar a contratar, motorista aí, categoria D, mas eu não sei mais ou menos quando, vão começar o trabalho, só lá para fevereiro, março, por aí, mas ainda não estão anunciando ainda vagas, mas é muito bom estar esperto assim, na parte do Cine, né, você às vezes pega o número do Cine, de Sinop, que é o Ganha Tempo, e você só pede lá as vagas do dia, eles mandam para você ver o WhatsApp, e você vai olhando, quando você estiver aqui em Sinop, e você pegar essas vagas, já vai direto lá, aí beleza, né, você já, já, já olha e já vai direto na vaga que você quer, bom, Wesley Silva, né, boa noite, Serginho, a da Hilton Batista, tem muito serviço para o pedreiro, qual o valor da diária? Então, cara, tem, tem muito serviço para pedreiro, tem muito serviço para ajudante pedreiro, tem muito, aqui, se você não quiser trabalhar contratado, e quiser trabalhar por si só, é um pouco difícil, porque as pessoas não vão querer conhecer o trabalho, né, mas como você já tem uma pessoa ali, uma casa, vamos supor, você pega esse amigo, essa casa, ele indica você para outra casa, e assim você vai crescendo sucessivamente, você começa já a fazer o seu trabalho só para si, é muito bom essa parte, né, o valor da diária, até no dezembro, eu estava vendo aí, teve um rapaz que fez para nós aqui, uma puxada aqui, e o menor preço que eles cobraram foi, foi, se eu não me engano, 200, 230, se eu não me engano, preço da diária, né, então, é esse, esse é o preço dele, mas tem muitas pessoas que fazem barato, às vezes podem perder o serviço e tal, né, até 180, eu já vi o preço de diária, mas tem diária mais cara também, tá bom? o Christian, eu sou operador de empilhadeira, e sou formado em radiologia, imobilização, ortopédia, parabéns aí pelo canal, estou sempre de olho, obrigado Christian, Deus abençoe também, aqui ficou meio escuro, gente, eu vou ver se eu coloco aqui para debaixo das luzes, ficou meio escuro aqui, deixa eu ver aqui como é que eu faço, filho, ajuda aqui para o pai aqui, tá? vamos bater um papo aqui, gente, até umas 6h40, daqui a pouquinho vou ter que sair, enfim, traz para cá, por ali, por ali, vai chorar, vai, aí, garoto, obrigado, vai ficar melhor, olha, carreta, não, eu tenho um caminho, eu tenho um caminho, eu tenho um caminho, aí, galera, acho que melhorou um pouco aqui a gente está meio escuro, mas melhorou um pouquinho aí, galera, dá de me ver beleza, galera então é isso aí, né? as vagas de emprego tá bom, depois vamos ler aqui outros comentários também eu estava lendo aqui tem o Guaraná da Família um canal aí começou a me seguir agora recentemente Guaraná da Família um grande abraço, que Deus abençoe vocês grandemente também comemorar esse nó, eles comentaram ali nas casas à venda e pra alugar no bairro aqui no bairro que eu tinha feito eles comentaram assim bom dia, Serginho preciso alugar uma casa urgente direto com o proprietário se puder me ajudar, agradeço então já faz tempo, né? que eles postaram esses vídeos já faz o quê? três semanas não tem, assim eu não conheço muitos proprietários o proprietário que eu conheço as casas já são todas alugadas aí vem pras imobiliárias, né? as imobiliárias que quando tem em casa elas já anunciam ali e às vezes a gente pega ali pra ajudar eles, né? pra ajudar eles, assim a divulgar só mas no momento até agora eu não vi, né? e quem fica muito por dentro dessas paradas aí também é como eu falei a Ana Mendes a Ana, ela foca muito dentro assim do aluguel das pessoas que tem casa pra alugar e tudo é muito interessante e é isso aí, garoto qualquer coisa me chame no Instagram que é serginho.batera2015 né? quem sabe lá a gente não pode conversar eu na verdade mesmo não conheço até agora não não tem, assim casas disponíveis direto com o proprietário ainda aqui graças a Deus tem aqui o Pedro Reis fala meu amigo Sérgio Deus abençoe é o Pedro Pedro do Pará beleza Pedro Deus abençoe aí toda essa turma boa do Pará que é a irmã Luana eita glória tem também João Exídio você possui um lote aí em sinopse se sim qual é o loteamento um abraço que Deus abençoe então nós ainda não possuímos um lote né? a gente já já fizemos aqui dois anos e ainda não possuímos um lote que é onde nós estamos nós estamos errando demais nessa parte aí porque já era pra gente ter um terreno né? mas agora esse ano se Deus quiser nós já estamos pensando no loteamento já estamos pensando aí em comprar um lote e fazer casa porém o que falta pra nós é o money né? o money é o real mas Deus vai abençoando aí galera eu vou ter que encerrar aqui eu vou tirar um dia melhor pra gente fazer um dia bem claro assim pra gente fazer esse vídeo tá? e qualquer coisa eu vou estar avisando aí pra vocês vídeos aqui respondendo comentário né? mandando aí um grande abraço pra todos vocês aí que tá nos seguindo a gente faz um esforço de fazer aí um vídeo pra vocês mostrando aí as notoridades aqui da cidade de Sinop né? muito obrigado aí o Adailton Batista o Christian Christian que tem sempre aí né? dado apoio que Deus abençoe também Wesley Silva e o Jonathan Mello né? que estavam conosco aí também que Deus abençoe vocês em nome de Jesus vou tirar um outro momento aí pra fazer um vídeo bacana mesmo respondendo comentários conversando com vocês tá bom? e trazer aí até quem sabe um convidado aí especial pra vocês aí conversar aí com vocês valeu fiquem com Deus boa noite e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí papai um um O domino, o coi.